Então isso tudo tem que ser aprendido pra você quando um dia, né, não sei, Deus é que sabe, mas um dia que eu tiver três locutores aqui do jeito que é o meu sonho, eu saber falar com ele assim, olha, isso aqui você tá fazendo errado, você tem que corrigir isso aqui, né? Então assim, isso tudo é importante. Então, Ed, apesar de eu estar aqui já no estúdio, tudo certo, do jeitinho que eu planejei, mas ainda não estamos com a grade completamente fechada, né? Eu acho até, Ed, que é uma coisa que nós todos precisamos de encontrar uma solução, porque a verdade é que ninguém de web rádio tem dinheiro pra fazer rádio. A gente tá sendo intrometido, né, de querer fazer, de querer entrar. Ninguém não, raras exceções, né? Algumas eu já vi que tem grade fechada mesmo. Mas é uma coisa que nós precisamos de tentar encontrar um caminho, uma solução pra equacionar esse problema. Eu entendo, assim, eu acho que se todos nós das web rádios tivessem essa, como que eu vou falar, essa facilidade, né, de, por exemplo, eu transmitir na sua rádio sexta-feira à noite, você transmitir na minha segunda de manhã, ou outro transmitir de tarde, entendeu? Eu acho que essa troca seria bem benéfica pra todo mundo, por quê? Porque se você for pagar um locutor, eu calculo hoje aqui por baixo, aqui em Patinga, que é a cidade que eu moro, eu vou pagar uns 2.500 reais. Entendi. Pra ele ficar segunda a sexta. Então como é que você vai ter três locutores? É, tem que tá entrando, tem que tá faturando bem, né? É, então, mas pra começar a gente precisa de encontrar uma solução. Porque eu vejo, o Ed, eu vejo muita coisa, né, no seu canal... E aí E aí E aí E aí E aí